Item 16, processo 48.537.66.2012.83. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, em face do Auto de Infração Nº 1 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, que aplicou multa em fiscalização que teve como objetivo verificar os procedimentos de recuperação de receita entre setembro de 2010 a agosto de 2011, relacionados com a constatação de violação no medidor. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. No período de 26 de setembro a 21 de outubro de 2011, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, a CEP, por delegação da ANEL, realizou fiscalização comercial na COSERN, com foco no tratamento dado nos casos de constatação de violação de medidores, em virtude de duas não conformidades, lavrou-se o Auto de Infração Nº 001 de 2012, com multa no valor de R$ 708.407,00, correspondendo a 0,0692% do faturamento anual da empresa, conforme abaixo o resumido. Aí tem o quadro que mostra a não conformidade, ou as não conformidades N1 e N2, e as determinações D1 e D2. O enquadramento dessa não conformidade no grupo 3, as duas, no caso da resolução M3, das determinações no grupo 4. E o valor da multa para os casos das não conformidades, os outros não têm multa, e aí o assunto da infração, que diz respeito, no caso da N1, que diz que entre a amostra de 44 processos, 24 foram analisados sobre a ótica da resolução 456-2000, que é a que vigia a época, e verificado que em todos houve a ausência de implementação dos procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade. No caso da N2, que também para esse mesmo universo de 44 processos, 20 foram analisados sobre a ótica, agora já da resolução 414-2010, e verificado que em 5 houve somente a ocorrência dos selos violados, sem que nenhum dado tenha sido registrado nas partes internas do medidor, nenhum dano. Isso aqui é o que são as não conformidades identificadas. Então, em 15 de março de 2012, a concessionária interpôs recursos, sustentando em síntese que, alega então a COASER, que houve suposta duplicidade na autuação por duas não conformidades enquadradas, no inciso 1 do artigo 6 da resolução 63-2004, as quais discutem a mesma conduta, de recuperação de receita por procedimento irregular e o mesmo bem jurídico tutelado pela NEL. Também alega que violou-se o princípio da motivação quando ao valor das multas, aspectos de dosimetria e número de sanções consideradas no histórico das autuações. Especificamente sobre a N1, não conformidade 1, nos processos de recuperação de receita analisados pela equipe de fiscalização da ARCEP, a violação do medidor de energia elétrica era evidente, tal como demonstram os laudos técnicos apresentados pela COASER, os quais foram elaborados por laboratório acreditado pelo Inmetro. Prossegue alegando a concessionária que, como se entendia que as irregularidades eram evidentes, a emissão do termo de ocorrência de irregularidade, somada à violação de LACRE e à queda do consumo e ao levantamento da carga era um elemento suficiente para caracterizar a violação do medidor de energia elétrica e também teria sido utilizado recursos visuais como fotografias para comprovar o procedimento irregular. Na vigência da Resolução 456-2000, uma perícia técnica só seria obrigatória quando requerida pelo consumidor. Prossegue alegando que documentos juntados aos autos, mesmo após o prazo fixado pela administração pública, mas, antes da decisão final, devem ser levados em consideração. Também alega que, em relação à N2, que analisa fatos já sob a égide da atual Resolução 414-2010, também se alega suposta redundância na autuação e que não se pode puni-la por ter apresentado os laudos após a realização da fiscalização. Por último, solicita-se a conversão das multas em advertência ou, alternativamente, a revisão do enquadramento tipificado e da dosimetria aplicada. Em 12 de abril de 2012, antiveram-se as penalidades no âmbito de juízo de reconsideração exercido lá pela Arcep. Em 2 de julho de 2012, o processo foi a mim distribuído. A nota técnica 25-2011 da SFE, de 6 de fevereiro, de 2013, na verdade, a nota até aqui deve ser 2013, recomendou a manutenção da N1 e N2 e manutenção parcial da D1 e o cancelamento da determinação 2. Em 7 de março de 2013, a Procuradora-Geral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso mediante o parecer 124, recomendando a revisão da dosimetria e do enquadramento, assim como o teor das determinações. Em 11 de abril de 2013, a Cozerna apresentou alegações finais. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Dimitri Barros de Oliveira, representante da Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos. O relatório apresentado pelo Dr. Romeu já resumiu bem o que a gente vem pleitear. Certo? Então, a ACEP avaliou os processos de recuperação de receita, em termos de ocorrência e regularidade, por violação de selos lavrados pela concessionária entre setembro de 2010 e agosto de 2011. Dentre os processos analisados, 24 ficaram na ótica da 456, conforme já apresentado, e 20 processos foram analisados na ótica da 414. Nos analisados na ótica da 456, foi verificado pela ACEP a ausência de implementação de procedimentos necessários a fiel caracterização da irregularidade. E nos tocante aos 20 analisados na ótica da 414, 5, foi relatado pela ACEP que somente a violação do selo não seria suficiente para caracterizar, pois não observaram nos nossos laudos apresentados dano registrado na parte interna do medidor. Por isso, conforme já apresentado pelo senhor Romeu, as 5 situações que a ACEP se posicionou contrária foram levadas a um laboratório acreditado pelo Inmetro. Então, referente a um resumo dos fatos, COSERN, conforme a ACEP, não cumpriu a súmula 11. E em seu relatório, as provas alegadas no parecer da SFE, foi alegado que a COSERN não cumpriu a súmula 11 e que as provas posteriores apresentarem não seriam suficientes para comprovar que realmente teria havido fraude. O parecer da PGE recomendou a revisão da dosimetria em função de erro material no compito de sanções anteriores e a revisão do quadramento da N1 e N2 e revisão do teor da determinação D1 e D2. Os argumentos da COSERN. A COSERN não se ateve apenas à ausência de rompimento dos selos, conforme apresentado. COSERN dos 24 processos sobre a ótica da resolução 456, 14 tiveram uma carga incompatível com o consumo no período regular. E 23 apresentaram queda e elevação de consumo após a regularização da medição. Isso demonstra que a COSERN considerou outros elementos necessários para a evidenciação da irregularidade, ou seja, não houve descumprimento da súmula 11. A realização dos laudos junto ao laboratório da CAM, acreditado pelo Inmetro, foi uma medida adicional adotada pela COSERN, como forma de demonstrar que os critérios utilizados para evidenciar a irregularidade foram efetivamente válidos, ou seja, não se ateve apenas à questão dos laudos ou à questão dos selos violados. Não foi possível a avaliação de todos os medidores apontados como em descumprimento, porque o período de armazenamento da COSERN para esses medidores retirados de campo varia entre 6 e 12 meses. Dentre os 24 processos, onde tiver 11, tivemos provas reunidas no momento do TOI, do laudo do laboratório da CAM, acreditado pelo Inmetro, que comprovou a realidade da fraude na realização da violação do LACRE. Conforme já dito, não é possível manter o armazenamento desses medidores durante um período além desses 12 meses após a emissão do TOI. Em relação à não conformidade N2, sob a ótica da 414, dos 20 processos analisados, todos tinham laudo de avaliação, sendo que 15 tiveram laudos considerados conformes e 5 considerados não conclusivos conforme os apontamentos da ARCEP. É importante a gente destacar que a COSERN cumpriu todo o rito previsto no artigo 129 e realizou a avaliação técnica dos medidores. A ARCEP, a agência local, é que identificou que o relatório da COSERN não era conclusivo quanto aos apontamentos. por isso que a COSERN decidiu encaminhar esses 5 medidores para um novo laudo junto ao laboratório acreditado pelo Inmetro. E aqui tem um resumo, um extrato dos pareceres do laboratório, onde em todos foram registrados alguma inconsistência no medidor, alguma alteração no medidor que acarretaria queda no consumo. medidor com registrador danificado, medidor com engrenagem de acoplamento cerradas, medidor que não registra consumo por estar com um dispositivo freio no disco, ajustes internos do medidor alterado, mancal no freio do disco para causar freio, e parafuso de blocos terminais com vestígio de cola e outros com o mancal inferior pressionado para causar freio. Então, dentre os 20 processos, apenas 5 foram considerados insuficientes pela CEP, mas com base no relatório da CAM, comprovou-se a real deficiência decorrente de alteração externa no medidor. Então, concluímos que essa determinação deve ser cancelada, assim como entendido pela SFE. Alguns pontos adicionais, havia um erro material no quadro 1 de sanções administrativas e recorríveis, que um processo figurava em duplicidade, e dois ainda não haviam sido julgados na época da emissão do autoinfração. Então, os processos 48500, 000059, de 2011, estavam em duplicidade na tabela de cálculo, e o 4438 e 4437 estavam sem julgamento na época do autoinfração. E, ainda conforme o entendimento da PGE, é que a suposta infração se enquadra no inciso 3 do artigo 5º da Resolução 063, faturar consumidores em desacordo com as regras estabelecidas. E a COSERN entende que o mais adequado seria o enquadramento no inciso 15º do artigo 4º da Resolução 063, que se refere à utilização de métodos operativos inadequados. Obrigado. Procuradoria. Esse caso aqui, apesar de ser relativamente simples, ele tem um parecer longo, parecer 124 de 2013, em qual só vou destacar alguns pontos. Em resumo, a questão aqui de respeito à recuperação de consumo, especialmente uma circunstância de que em alguns casos constatados, se verificou que a irregularidade foi constatada por força do rompimento do lacre, mas não acompanhada, pelo menos no entendimento da Procuradoria, da SESP, de uma série de outros elementos para caracterizar essa infração. E aqui, no decorrer do processo de fiscalização, a COSERN, para tentar demonstrar que o consumidor efetivamente havia fraudado o consumo, ela produziu laudos de um laboratório que é editado aqui pelo Inmetro, buscando, de fato, comprovar que ali houve uma fala de recuperação de consumo. Só que esse aspecto aqui da fiscalização não tem como escopo verificar se o consumidor fraudou ou não fraudou. Isso é uma relação entre a concessionária e o usuário que certamente vai ter uma repercussão adequada. A questão aqui é saber se a concessionária seguiu ou não seguiu o rito. Esse é efetivamente o objeto da fiscalização. E aqui não se trata de juntada posterior de documentos que a procuradoria já admitiu em outras oportunidades. O que ocorreu aqui foi uma produção de uma prova após a fiscalização para comprovar que o consumidor efetivamente tinha fraudado o consumo. Ainda que seja possível e se demonstre que a fraude ao consumo ocorreu, isso não é suficiente para demonstrar que ocorreu a regularidade no cumprimento do procedimento. Então, esse aspecto da fiscalização é em relação a isso. E a procuradoria entendeu que a COSERN ela efetivamente não cumpriu o rito previsto nas normas na 456 e na 414 ainda que o consumidor efetivamente tenha fraudado o consumo. Isso aí vai ter uma repercussão depois nas determinações que é um outro aspecto do recurso. Em relação a esse a procuradoria entendeu caracterizada a infração pelo descumprimento do rito. Um outro ponto que merece destaque aqui é o enquadramento. O enquadramento que foi feito na visão da procuradoria não foi o enquadramento mais adequado. Então, também em relação a esse ponto a procuradoria opinou para que o enquadramento fosse feito no dispositivo do artigo 5º inciso 3º do grupo 2 o que implica necessariamente a realização de uma nova dosimetria. Em relação também à dosimetria a procuradoria entendeu que houve um cálculo equivocado no que diz respeito a infrações anteriores que existiam 11 infrações anteriores e não 14 como o aduzido pela SESP o que também implica na alteração do valor total da multa. Em relação às duas determinações D1 e D2 eram determinações de devolução dos valores cobrados do consumidor e aí sim alguns aspectos relevantes. embora o rito não tenha sido adequado não se pode ouvidar que em alguns casos efetivamente ocorreu a irregularidade então de fato não faria sentido fazer a devolução para aqueles consumidores da amostra mas adequado seria uma verificação de todos os processos daquela amostra para verificar efetivamente aqueles em que a recuperação do consumo não está lastreada nos elementos técnicos que propiciem a caracterização da irregularidade. Então em relação a essas duas determinações a procuradoria opina que na verdade se faça uma uma verificação de todos os processos considerando esses parâmetros e se houver efetivamente necessidade de devolução para aqueles casos em que mesmo após uma análise técnica se conclua pela ausência de irregularidade de consumo que isso se faça só após o trânsito em julgado administrativo dessa decisão e não que isso já ocorra a partir da lavratura do auto de infração como opinou a como determinou a SESP. Então nesse sentido a procuradoria opina pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso. então trata-se de fiscalização comercial da COSERN ou na COSERN da qual se apuram impropriedade nos procedimentos de recuperação de receita em amostragem apurada entre setembro de 2010 e agosto de 2011 relacionados com a constatação de violação no medidor de energia elétrica. Em suas razões recursais a COSERN justifica que levantou todos os dados necessários após a SESP constatar a deficiência procedimental necessária à fiel caracterização da regularidade e ao início da recuperação de consumo. Nesse ponto não se pode invalidar as penalidades por condutas já consumadas. Isso é evidenciado pela SFE que ao examinar a autuação da agência conveniada verificou que a concessionária se precipitou em alguns casos da amostra ao dar início ao procedimento de recuperação de receita antes de caracterizar fielmente as irregularidades dos medidores. Para ilustrar esse fato destacou-se que alguns dos laudos foram apresentados após dois meses do termo da fiscalização. Se por um lado a defesa partiu da premissa equivocada de que apenas alguns elementos comprobatórios seriam necessários o entendimento consolidado da ANEL era de que o rompimento dos lacres e o levantamento de consumo realizado pela concessionária por si só não ensejam recuperação do consumo junto ao consumidor se tais fatos não vierem acompanhados de um conjunto comprobatório apto a comprovar a irregularidade. Inclusive o contexto comprobatório foi reexaminado pela SFE da ANEL e o complemento da instrução processual demonstra no mérito a procedência da autuação. Em suma a documentação apresentada pela recorrente após a fiscalização é insuficiente para invalidar a autuação pelos casos apurados de deficiência procedimental. Além da falta de faltar motivação técnica para cancelar o AI os supostos vícios legais foram refutados pela procuradoria inexistindo dupla penalidade. Contudo utilizou-se tipificação inadequada. De fato há ajustes a serem promovidos na fase recursal e nesse aspecto jurídico acolho o parecer 124 da procuradoria como fundamento deste voto. Parecer esse que o doutor Ricardo já resumiu aqui nas suas falas. Quanto ao enquadramento a situação em exame guarda melhor relação com a infração administrativa prevista no artigo 5º inciso 3 da resolução 63 de 2004 e do grupo 2 realizar leitura e faturamento em desconformidade com as disposições legais e regulamentares e não no artigo 6º 1 do grupo 3 utilizado erroneamente que esse significa descumprir as disposições legais e regulamentares e contratuais relativo ao nível de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. Claro que segundo se não houvesse um específico talvez coubesse mas na medida em que existe um mais apropriado mais específico e esse deve prevalecer. Quanto ao histórico de autuações houve erro na dosimetria assim considerando o conto indevido de 3 das 14 sanções anteriores computado na dosimetria e tendo em conta a tabela padrão deve-se nesse requisito reduzir o percentual de 60 para 40 e recalcular a multa da seguinte forma e em função da consideração daqueles 3 processos que já foram mencionados na sustentação oral na procuradoria foi feito o recalculo e também o novo enquadramento. Esses percentuais resultam nas multas de 47.428 reais no caso da não conformidade 1 e de 9.919 reais no caso da não conformidade 2 totalizando então o valor de 57.348 então o quadro demonstra isso em função da mudança no enquadramento e daquela questão da dosimetria ele respeitando o mesmo quadro de cálculo da dosimetria eleva esse valor quanto as determinações D1 e D2 o recurso merece uma reanálise no seu teor tanto para se esclarecer que seu prazo de se iniciará com trânsito em julgado do presente processo como para evitar excessos no caso então da D1 acompanho a SFE e a procuradoria no sentido de que seja determinada a verificação de todos os processos regidos pela resolução 456 dentro do período fiscalizado identificando aqueles em que a recuperação do consumo não está lastreada em elementos técnicos que propicia fiel caracterização da irregularidade e sanei essa deficiência através da realização de uma análise técnica inclusive essa deve ser procedida da intimação do consumidor para que dele participe caso queira e também que a ele sejam apresentados o resultado da análise para que possa contraditá-lo com relação a D2 acompanho também a PGE para que se imponha a análise de todos os processos de recuperação de consumo regidos agora pela resolução 414 em desacordo com o conceito da fiscalização do período fiscalizado com a respectiva informação dos consumidores e reanálise dos casos devendo haver a devolução do montante cobrado caso a nova análise técnica conclua pela inadequação dos procedimentos de recuperação de receitas relacionados com a constatação de violação do medidor isso significa dizer que a COSERN não se a COSERN não lograr realizar novamente uma análise técnica que conclua pela irregularidade deve devolver os valores faturados o que será objeto de monitoramento por parte da fiscalização quer dizer então isso aqui é o que diz o doutor Ricardo ao invés de determinar a devolução em todos os casos a determinação é que analise todos os casos e devolva aqueles que for pertinente isso será objeto de acompanhamento pela fiscalização passo então o dispositivo de acordo com o exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e dar aprovimento parcial o recurso interposto pela COSERN em face do autoinflação 001-2012 da ASEP para reduzir a multa total para 57.348 reais e 26 centavos a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais e também alterar as determinações D1 e D2 na forma definida neste voto as quais deverão ser atendidas no prazo máximo de 60 dias contados a partir da publicação do despacho em anexo em discussão em votação peço vista dos autos próximo hito do despacho